O comércio vive a expectativa da Black Friday. Eu gosto dessa data, você gosta, Nike? Hã? Sim! O evento acontece na próxima sexta-feira. Tem gente de olho pra fisgar um eletroeletrônico na promoção, né? O celular é o predileto, né? Será que vai ter descontão mesmo? Vamos dar uma olhada aqui, balança. A movimentação nas lojas do Centro de Governador Valadares já é intensa. Por todos os lados, ofertas, promoções e descontos tentam atrair a atenção e a preferência dos clientes. E isso é só o esquenta da Black Friday. Para 56,5% dos empresários que irão realizar ações para a Black Friday, há uma expectativa de aumento de vendas de até 40%. E para atrair seus clientes, os empresários investirão principalmente nas promoções e nos descontos, que é a alma da data, além também das promoções e divulgações. Nesta loja de confecções, o público se apertava entre os corredores na tentativa de garantir o look ideal para as festas de fim de ano. A empresa investiu em promoções e até contratou seis novas funcionárias para dar conta da demanda. A gente precisou fazer mais contratação de funcionário, né? Para estar ajudando a gente e como que a gente faz para a gente estar divulgando, para os clientes virem até a loja. A gente usa bastante a nossa rede social, mostrando as promoções que está tendo na loja. Movimento intenso também nesta loja de produtos eletrônicos e eletrodomésticos. O gerente conta que a empresa tem dado atenção especial às vendas pela internet e que a expectativa é positiva para a Black Friday deste ano. Hoje a gente tem um atendimento online, que a gente busca captar esses clientes que estão online para atender essa demanda e também tem um atendimento humanizado, né? Às vezes o cliente fica em dúvida se realmente é o link pela loja e tal. Aí o próprio vendedor faz esse atendimento humanizado. Liga para o cliente, envia vídeos, fotos da loja, fotos de ofertas, de promoções para o cliente realmente acreditar que vai no link pela plataforma da empresa. Segundo a Fê Comércio, embora alguns empresários relutem em participar da Black Friday, o período gera impacto positivo nas vendas do comércio. Entre os empresários que não irão realizar ações para a Black Friday, um dos principais motivos apontados é o fato da Black Friday não gerar lucro. Além disso, os empresários afirmam que o tamanho da sua empresa, por ser muito pequeno, também não incentiva a fazer ações para o período.